Pegue a maçã Rasga o papel, veja o presente, o futuro também Conte até sei, pra descobrir, sonhos que vão renascer Quero brincar, de amarelinho e num salto voar Olé, olá, na emoção de por você esperar Tic-tic-tac, corre, corre o tempo fazendo zig-zag Coração sonhando no peito bate-bate Tic-tic-tac do amor Tic-tic-tac, corre, corre o tempo fazendo zig-zag Coração sonhando no peito bate-bate Tic-tic-tac do amor Quando o coração bate-bate Tic-tic-tac do amor Tic-tac, 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 tic-tac do amor Tic-tac, 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 tic-tac Pegue a maçã, faça um pedido e conte até três Tic-tac do amor Tic-tac do amor Tic-tac do amor Na emoção de por você esperar Tic-tic-tac, corre-corre o tempo fazendo zig-zag Coração sonhando no peito bate-bate Tic-tic-tac do amor Tic-tic-tac, corre-corre o tempo fazendo zig-zag Coração sonhando no peito bate-bate Tic-tic-tac do amor Quando o coração bate-bate Tic-tic-tac do amor Tic-tic-tac, tic-tic-tac do amor Tic-tic-tac, tic-tic-tac do amor Tchau, tchau